E uma boa notícia para um setor que tem sofrido muito durante a pandemia. A Prefeitura de Goiânia lançou hoje o edital da Lei de Incentivo à Cultura. A solenidade foi na Casa de Vidro, o novo ponto de cultura de Goiânia que ainda não recebeu eventos este ano. O decreto foi assinado pelo prefeito Rogério Cruz e pelo secretário municipal de Cultura, Zander Fábio. A lei prevê o investimento de R$ 4,4 milhões em projetos nas áreas de artes plásticas, audiovisual, literatura, patrimônio e arte popular. As inscrições poderão ser feitas entre 2 e 17 de outubro pelo site da Prefeitura de Goiânia.